Música Vamos lá no livro de Sauros, no capítulo 46 Há um texto bem conhecido da palavra de Deus E diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Ele é o socorro bem presente nas tribulações Ainda no versículo 7 Diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Japão é o nosso refúgio Irmão Jesus disse um dia que se houvesse duas ou três pessoas Revumidas em seu nome Ali Ele estaria no meio delas Aqui nessa noite nós somos mais do que duas ou três pessoas Por isso nós cremos pelas promessas de Deus que Ele está aqui no nosso meio E você pode sentir a presença de Jesus aqui Olha o Senhor para que Ele cubra a sua vida nessa noite Com seus asas de graça e de amor E se você tem buscado respostas Para muitas questões Quem sabe os dilemas da sua vida Quero dizer que nessa noite você vem em lugar certo E a resposta está aqui E a resposta é Jesus de Nazaré Ele está atento ao seu trabalho Ele quer ouvir a tua voz E vamos adorar o Senhor juntos Olha o Senhor Essa noite Com mim Diga-se ao Senhor Com tuas mãos Com o meu Vem me esconder Seu trovão Seu trovão Seu trovão Seu trovão Seu rei Sobre a pevescate O trovão Sobre as águas Também É de Deus Descança-me, o Espírito Santo Jesus, o Espírito Santo Vem a paz e paz Senhor, o Espírito Santo Vem a paz Senhor, o Espírito Santo Vem a paz Jesus, o Espírito Santo Senhor, o Espírito Santo Vem a paz Senhor, o Espírito Santo Vem Sobre a tempestade Eu voarei Só nas águas Vem a paz Vem a paz Descansarei Você Seu coração Senhor Senhor Ele A nossa Glória a tempestade Eu voarei Se a API Se nós vamos descansar Descansar em você Essa é a promessa Descansar em você Descansar em você